Olá, sejam todos bem-vindos a CodeEasy, meu nome é Felipe Renan Vieira, e essa é a primeira parte da décima aula do curso de APIs Rashes com PHP Sets em Framework. E essa aula, eu disse que é a primeira parte porque ela vai ser dividida em três partes, cada uma num vídeo. Vai ser a aula sobre a autenticação da API. E a autenticação vai ser feita tanto por BasicAlf quanto por JWT, eu vou ensinar das duas maneiras para vocês. Na primeira parte, que é essa aula, a gente vai mostrar como funciona por BasicAlf, na segunda a gente vai explicar como funciona o JWT, e na terceira nós vamos montar um sistema de autenticação usando o JWT. Então, primeiramente, a gente tem aqui no diretório app, o diretório chamado midwars, que quando eu ensinei sobre midwars aqui no curso, eu disse que provavelmente midwars a gente iria usar para autenticação. Só que para montar o sistema de autenticação, a gente vai usar uma biblioteca já pronta, que já traz os midwars prontos, então a gente não vai precisar dos midwars para montar esse sistema de autenticação, provavelmente não. Então, eu vou montar mais para frente também uma aula sobre logs, sobre como você pode montar os logs para identificar quando a API for acessada, por exemplo, em determinados recursos, se você quiser. E nesses logs eu vou usar uma biblioteca chamada monolog, daí a gente vai construir os midwars. Mas, por enquanto, provavelmente a gente não vai precisar dos midwars. Segundo passo, lá no GitHub, a gente vai acessar um repositório de um cara, e eu vou passar esse link na descrição do vídeo também, github.com.br tuupola, com dois us. Esse cara, MikaTupola, ele tem vários repositórios aqui, e os dois repositórios mais acessados é de slim, JWT-ALF, e slim Basic-ALF. Literalmente, são bibliotecas que ele construiu, adaptadas para o Slim Framework, para trabalhar com autenticação. E se você entrar nessas duas bibliotecas, por exemplo, você pode ver, essa é uma, eu estou aqui no dia 7 de fevereiro, a última atualização dela foi 7 de janeiro, cerca de um mês atrás, o slim Basic-ALF, e o slim JWT-ALF, a última atualização foi 12 dias atrás. Então, vocês podem ver que são bibliotecas que sempre se mantêm atualizadas, eu já testei elas, são bibliotecas que funcionam bem, e é elas que nós vamos usar para trabalhar com os dois tipos de autenticação de API aqui no nosso curso. Bom, primeiramente, como essa aula fala de slim Basic-ALF, entrando no repositório, você pode, entrando na conta dele, você pode acessar o repositório slim Basic-ALF para baixar o projeto e começar a trabalhar com ele. Se vier aqui mais para baixo, tem todo o manual de como usa, por exemplo, aqui ele já dá o comando composer require to poly slim Basic-ALF. Vamos pegar esse daqui, vamos abrir o nosso terminal e digitar php-composer.far require to poly slim Basic-ALF. E ele vai instalar a biblioteca para a gente trabalhar com Basic-ALF. Enquanto ele vai instalando, vou explicando um pouco sobre o que seria o Basic-ALF. O Basic-ALF é literalmente, se a gente traduzir ao pé da letra, autenticação básica. Ela funciona por login e senha. Então, você envia um login e uma senha para a sua API, na hora que você acessa ela, ela vai validar, e se aquele login e aquela senha for válido, ele deixa você acessar a API. Simples assim. Certo, aqui ele já instalou, no caso, ele deu aqui para mim nothing to install or update, porque eu já tinha feito o teste antes, ele já tinha instalado, mas para você, provavelmente, ele vai dar algumas coisas a mais, que ele vai instalar a biblioteca. Uma outra coisa que é bom lembrar também, é possível trabalhar com Basic-ALF sem nenhuma biblioteca. Só que daí, inicialmente, ele vem, você poderia fazer um if, construir o seu middle, alguma coisa do tipo, para poder trabalhar com isso. Eu resolvi já baixar essa biblioteca, porque ela já tem tudo pronto com orientação a objetos, então, já fica mais fácil de integrar no nosso projeto, acaba sendo até mais simples. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos aqui em routes, index.php. Só um detalhe, se a gente for aqui em composer.json, você pode ver que, além do slim, agora a gente também tem um slim.basic.alfa instalado. Então, vamos em routes, index.php. E vamos fazer o seguinte, se vocês vierem aqui no GitHub, ele tem todo o manual de como que usa essa biblioteca dele. É bem simples de usar. A gente vai usar o método add do slim.app. O add, ele permite você adicionar um novo midware. Se vocês estão lembrados da ala de midware, você pode construir um midware, e toda vez que você executar uma requisição, ele passa pelo midware antes de executar a requisição. Então, vamos supor que eu queira adicionar uma autenticação aqui no getLog. Eu posso fazer o seguinte, eu posso adicionar um novo método, add, e aqui eu coloco o método http.basic.authentication. Então, new http.basic.authentication. Ele já importou aqui para mim. E dentro desse http.basic.authentication, eu passo os parâmetros que são, no caso, os usuários que vão ser utilizados. Vamos supor, eu coloco aqui users. Posso colocar aqui o meu login vai ser root. E a minha senha vai ser test123. Pronto. Adicionei o novo midware. Vocês podem ver que a http.basic.authentication já é o midware. Por isso que eu disse que a gente não iria precisar construir um. E coloquei aqui um objeto. Se a gente executar essa API aqui agora, vamos abrir aqui o insônia. Certo. Eu tenho aqui get lojas. Se eu der um send, ele vai dar o erro 401 unauthorized. Ou seja, não estou atualizado. Não estou autorizado a acessar. Então, eu posso vir aqui em alf, por exemplo, no insônia. Escolher o tipo de autenticação que eu quero. No caso, o basic alf, que é o que a gente está trabalhando. E tem também o bitier token, que é o que a gente vai usar no djwt. Escolho o basic alf, passo o meu usuário, que é root. E a minha senha, que é test123. Se eu der um send, pronto. Ele consegue acessar. Se eu passar uma senha incorreta, ele não consegue acessar. Então, simples assim. Assim, eu já tenho o sistema de autenticação por basic alf, pronto. Só que daí você pensa. Eu vou construir um sistema de basic alf. Coloco um edge em todas as rotas. E deixo esse negócio aqui no meio das rotas. Primeiro, isso vai quebrar o primeiro princípio do solid, por assim dizer. O s de single responsibility principal, que cada coisa é responsável por uma coisa. O arquivo rotas só é responsável por gerenciar as rotas, não por fazer um sistema de autenticação. Então, o que a gente pode fazer, é vir aqui em src, criar um novo arquivo, vamos supor, chamado basic alf.php. E a primeira coisa que a gente vai fazer antes de criar ele, é vir aqui no index.php e importar ele. Porque como ele está separado, a gente tem que fazer isso. E aqui em basic alf, a gente faz o seguinte, a gente cria um namespace, src, e cria aqui uma função chamada basic alf. Que vai retornar para a gente um objeto dessa classe. E agora a gente vai pegar todo esse código aqui. E vai colocar aqui. Dando aqui em cima o return. Return new http basic authentication. Então agora a gente tem um arquivo só para gerenciar o basic alf. Se a gente quiser basic alf diferente, a gente pode fazer basic alf 1, depois pegar isso daqui e colocar aqui embaixo. Basic alf 2, ou alguma coisa do tipo. Você pode ter diferentes autenticações. Feito isso, a gente pode vir aqui e colocar basic alf. Ele já reconhece. E ele vai daqui. Use function src basic alf. Vou ter que colocar aqui só para ficar mais organizado. Aqui use function src basic alf. Já usando, aproveitando também, né? Só para usar um recurso novo do PHP. Daí vale ressaltar se vocês têm que usar o PHP 7.2 superior para fazer isso. Basic alf. E o que mais? Slim configuration. Perfeito. Use function src, slim configuration e o basic alf. E eu já coloco o basic alf aqui. Tudo dentro de uma função. Já fica mais organizado. Mas ainda assim, para eu não precisar colocar o edge em cada um deles. Eu posso pegar. Vamos supor que eu queira aplicar o basic alf a todas as rotas. Eu posso criar uma... Eu posso agrupar todas elas. Group. Option use app. Sem nenhuma rota anterior. Nenhuma rota pai. Apenas para poder agrupar todas elas, nesse caso. E colocar o meu middleware aqui dentro. Basic alf. Pronto. Feito isso, se eu vier aqui e fizer o teste novamente. Houve um pequeno erro aqui. Ah sim, esqueci de uma coisa. Eu tenho que importar o basic alf. Esqueci disso. Vou voltar aqui. Aqui. Só corrigindo essa parte que está tudo certo. Eu posso apagar esse HTTP Basic Authentication, que eu não estou mais usando ele aqui. E eu tinha que importar e dar um use nele aqui. É por isso que estava dando erro. Agora vamos voltar aqui na nossa requisição. Está funcionando. Mandou algo incorreto. Está errado. Uma outra coisa que você pode fazer, indo mais à frente ainda, é aqui você passou um usuário e uma senha. Você pode passar um outro usuário. User 2, por exemplo. Vou colocar aqui, senha 2. Que daí você pode ter vários usuários e várias senhas. Você pode, por exemplo, ter no banco de dados registrado os usuários. Você pode selecionar, salvar no array e passar aqui também todos os usuários que você pegou do banco de dados. Usuário e senha também, se você quiser. É uma outra maneira de fazer. E além disso, o Basic Authentication, a aula é basicamente essa. Não tem muito mais do que mostrar. É literalmente uma autenticação básica. E se você ver aqui, você tem vários outros recursos da biblioteca também. Por exemplo, ele tem aqui um recurso chamado Path. Se vocês verem aqui, você pode aplicar o Basic Authentication e apenas algumas determinadas rotas. Vamos supor, apenas a rota de mim e a API, por exemplo. Então, ele tem vários outros tipos de recursos que a biblioteca oferece. Você pode estudar essa biblioteca se quiser, se quiser usar, caso você queira usar alguma coisa mais avançada. Tem também aqui o After, por exemplo. Após uma requisição, você pode exibir alguma coisa. Pode fazer alguma coisa e assim por diante. Então, esse é o sistema de autenticação básica. Algo bem simples. Algo que já ajuda caso você precise fazer algum tipo de autenticação em uma API que você precisa desenvolver de última hora, vamos supor. Ou caso não seja necessário uma autenticação tão complexa para segmentar para o usuário. Na próxima aula, eu vou montar alguns slides, vou montar algumas ilustrações para explicar como funciona o sistema de autenticação em que você pode usar o JWT. Então é isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula, pessoal. E até a próxima aula.